Alô meus alunos, primeiro ano, vocês pediram aqui no meu e-mail, vou tentar ajudá-los aqui na resolução dos exercícios de movimento circular uniforme. Preparei uma lista com vocês de 5 exercícios, vou dividir em 2 momentos, tá? No primeiro momento eu vou dar uma relembrada das fórmulas, resolver 2 exercícios, e aí depois, no segundo momento, na segunda videoaula, eu vou resolver mais 3 exercícios dos planos, esclarecer o máximo a dúvida de vocês. E aí, ao final, qualquer dúvida, vocês continuem me mandando, que a gente continue tentando interagir e tirar todas essas dúvidas possíveis desse capítulo. Bom, primeiro, antes de mais nada, o movimento circular uniforme, vamos entender o movimento circular uniforme. Eu falei o tempo todo pra vocês que eles não têm muita diferença do movimento uniforme retilíneo. A única coisa que tem que estar na cabeça de vocês é que, em vez de eu andar em linha reta, eu agora passo a andar de forma circular. Imagine vocês numa bicicleta. A bicicleta, ela tem esses dois tipos de movimento, e é o que a gente vai estudar, essa relação que a gente vai estudar. Enquanto a roda gira, tá? Esse é o meu movimento circular, o meu movimento angular, tá? Ela gira, enquanto ela gira, imagine na cabeça de vocês, ela deixa um rastro. Imagine a bicicleta andando na areia. Ela vai deixando um rastro por onde ela passa. Esse rastro é o movimento retilíneo uniforme. É essa a relação. Se eu pego a roda e consigo abri-la, ela tem um tamanho, tá? Aqui, fechadinha, se eu abro, ela passa a ter um tamanho, um tamanho escalar. Esse tamanho escalar, quando eu fecho, eu tenho o que eu chamo de espaço angular. Que não importa se é pequeno, se é enorme. Sempre terei 360 graus. O que vai diferenciar é o tamanho, quando eu abro, tá? Angular vai continuar sendo 360. Agora, quando eu abro, se o raio for pequeno, eu tenho um pequeno espaço escalar. Se o raio for enorme, eu tenho um grande espaço escalar. Então, vamos entender isso com calma, tá ok? Então, ó, conforme eu falei pra vocês, a relação entre elas, as fórmulas, são as mesmas. Mesmas. Então, eu tenho aqui, ó, S igual a S0 mais VT. A diferença é que a letra vai estar diferente, mas a fórmula é a mesma. Continua sendo o mesmo S igual a S0 mais VT. Só que, em vez de S, eu tenho o Φ, que é o espaço angular. E, em vez de V, eu tenho o W, que é a minha velocidade angular, tá? Mas a fórmula é a mesma. E vale tanto pro MRU quanto pro MRUV. Então, se eu tenho a aceleração, passa a ser Φ igual a Φ0 mais W0T mais αT ao quadrado sobre 2, que é o mesmo S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Não muda nada. Tá ok? Então, ó, a relação que eu tenho aqui em cima, ó, S igual a Φ vezes o raio. Lembra que eu falei? O espaço percorrido depende do tamanho do raio. Da mesma forma, a velocidade vai depender do tamanho do raio. Ou seja, é sempre o raio que vai diferenciar, que vai aumentar ou diminuir essas relações. Na transmissão de movimento, é onde o Enem cobra demais de vocês, e a maioria dos concursos. As questões, basicamente, tem a ver com transmissão, seja de contato ou seja co-oficial. A transmissão de contato ou de correia, ou seja, de catraca, as velocidades escalares são iguais. Eu estou dizendo que essas velocidades são iguais. Ou seja, o espaço que eu deixo na Terra é o mesmo, tá? Deixado. Ou seja, V de A, V de B. Não importa que quando eu dou uma pedalada aqui, o cara de trás tem que dar a mesma quantidade de pedalada, de espaço percorrido. Então, apesar de eu girar mais vezes, angularmente, o linear é a mesma coisa. Já que eu giro aqui, eu tenho que girar aqui a quantidade de vezes para que eu tenha esse mesmo espaço, esse mesmo tamanho em reta percorrido. Isso vale para contato, isso vale para catraca, que é o caso da bicicleta. Então, neste caso, eu tenho frequência de A, raio de A, frequência de B, raio de B. Essa é a relação que a gente tem que ter. Então, em transmissão de contato ou de correia, as velocidades escalares são iguais. Já a transmissão coaxial, a angular é igual, não importa o tamanho da rodinha, seja ela grande, seja ela enorme, elas estão relacionadas por um único eixo, estão interligadas por um único eixo. Então, o valor que esse cara gira e o valor que esse cara gira de ângulo é o mesmo. Então, se esse cara gira 30 graus, esse cara também gira 30 graus. Mesmo que esse seja enorme, ele vai gerar 30 graus porque o eixo é quem gira, não é a roda, e sim o eixo. Neste caso, as velocidades angulares são iguais. E se as velocidades angulares são iguais, elas se relacionam inversamente com os raios. Está vendo aqui? Se eu utilizar aquela máxima, o teorema do Cuscredo, do X, a velocidade escalar de A relaciona com o raio de B. E a velocidade escalar de B relaciona com o raio de A. Ou seja, ela é inversamente proporcional ao raio. A velocidade de A é inversamente proporcional ao seu raio. Está ok? Tranquilo? Bem, neste caso, então, vamos definir aqui apenas alguns resumos para a gente marcar aqui. Disso aqui, o que é importante? Período e frequência. Relembrar período e frequência. Período é o inverso da frequência. Período é o quê? É o tempo que eu levo para dar uma volta. Frequência é o quê? É quantas voltas eu dou em um determinado tempo. Não vamos esquecer disso. Está ok? Vamos aos exercícios para a gente poder bater direitinho. Então, ó. Exercício 1. A bicicleta com marchas e sua curiosidade. A bicicleta, exatamente como conhecemos hoje, ela existe há mais de um século. Ele vai relacionar, exercício vai relacionar a questão de pedalar com a cultura da bicicleta. E ele fala que pedalar depende da arte. É uma arte refinada de como pedalar. Então, se você olhar lá no último parágrafo, as marchas da bicicleta têm como princípio a combinação de discos dentados, coroas e catracas. De diferentes tamanhos, bicicleta de marcha, vamos lembrar, hein? Unidos por uma corrente, sem que haja deslizamento entre as correntes e os discos. Então, aqui nós temos duas coroas. A coroa A maior e a coroa B menor. E eu tenho três catracas. A catraca R menor, a catraca Q do meio e a catraca P maior. Ele quer que na configuração mostrada, uma pessoa que deseja subir uma ladeira muito íngreme, para seu conforto, deve associar a catraca. Bem, então vamos, primeira coisa, vamos entender velocidade. Como é que eu tenho velocidade de bicicleta? Quanto maior a minha coroa e menor a minha catraca, significa que a cada pedalada que eu dou na roda da frente, eu preciso girar muito mais a roda de trás, para que ela percorra o mesmo tamanho. Lembra que eu falei? V de A, V escalar de A igual a V escalar de B? Então, ó, uma roda da grande, precisa várias rodas da pequena. Isso faz com que a minha velocidade seja muito maior. Mas eu não quero velocidade, eu quero, e sim subir com conforto. Então, eu preciso de uma marcha de força. Então, eu preciso que a coroa seja o mais próximo possível da catraca, para que a cada volta que a roda da frente dê, também dê uma volta na roda de trás. E isso só pode ser possível quando eu tenho a coroa B sendo relacionada com a catraca P, que é a letra B que aqui nós temos. Entenderam? Velocidade e força. Velocidade, maior coroa, menor catraca, para que eu percorra maior espaço, maior espaço escalar. Mas eu não quero isso, eu quero espaço angular iguais. Então, para espaço angular iguais, esse cara tem que ser igual, esse o mais próximo possível. Para que eu faça, seja uma marcha de força, mas que para eu sinta menos conforto. Ou seja, para que a cada pedalada eu ande aquilo suficiente que eu possa fazer. Tá ok? Tranquilo? Que bom. Então, tá lá a resposta letra B. Segundo exercício agora, esse do trator também é muito interessante. Afinal desse a gente vai dar uma paradinha, eu vou gravar uma outra videoaula para vocês, com exercício um pouco mais, um pouco mais necessidade de raciocínio. Tá lá, um trator tem rodas traseiras maiores que as dianteiras. Desloca-se com velocidade constante. Pode-se afirmar que do ponto de vista do tratorista, os modos da velocidade linear de qualquer ponto das bandas de rodagem das rodas da frente e das rodas de trás. E os modos das velocidades angulares da roda da frente e da roda de trás são. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, quando ele fala velocidade linear, ele está falando velocidade escalar. Olha, acabamos de ver agora. Se eu tenho esse tipo de transmissão, esse cara tem que girar a mesma coisa. Não foi o que a gente viu na bicicleta? Não importa, ele gira, vai girar. Se esse cara gira aqui uma volta, esse da cara... Não importa quantas voltas ele gire, ele vai ter que girar o suficiente para percorrer o mesmo espaço. Esse tipo de transmissão, as velocidades escalares são iguais. Ou seja, o rastro deixado, a quantidade de vezes, a roda grandona aqui, se eu abrir, ela vai percorrer um determinado espaço. E a roda da frente vai girar tantas vezes quanto for necessário o tamanho que a roda de trás girou. É isso que fala a velocidade linear. Ou seja, a velocidade tem que ser iguais. Porém, como a roda de trás é muito maior que a roda da frente, a roda da frente irá girar mais vezes que a roda de trás. Ou seja, a velocidade angular será maior. Se a roda de trás gira 360 graus, a roda da frente irá girar 720. Não importa, ela girará mais vezes. Lembrando que a cada vez que ela gira, ela gira 360 graus. Obviamente, então, a resposta tem que ser a letra D. As velocidades escalares são iguais, elas percorrem o mesmo tempo, o mesmo espaço no chão, mas a roda da frente gira muito mais que a roda de trás. Isso é que é a relação entre velocidade escalar e velocidade angular. Esse é um bom exercício para a gente poder relacionar isso. Tá legal? Então, essa é a letra D. Bom, gente, espero que esteja começando a clarear de vocês. A gente vai dar uma paradinha por aqui agora. Depois, na próxima videoaula, eu vou resolver mais três exercícios um pouco mais elaborados para a gente poder entender esses cálculos, como é que a gente faz. Um abraço, até a próxima!